GL Veículos Seu semi novo? Tá na GL! E pra fechar o mês os caras enlouqueceram, não vão perder negócio e não vão perder venda E você vai aproveitar pra sair de Polo 1.6, RET 2009 de R$ 34,9 por quanto? Alex, esse eu vou fazer R$ 33,900 Ou Siena 1.0 EL 2010 de R$ 29,900 por quanto? Esse é imperdível por R$ 28,900 Pucá, olha aí, esse é pra você também, 2018 1.5 SE, tá? Sai por quanto ele? Esse eu vou fazer R$ 49,900 E a HB20 Comfort Plus 2013 de R$ 47,900 por quanto? Esse por R$ 46,900 Aqui na Rua Patrocínio, R$ 950, fechamento de mês na GL Veículos, porque seu semi novo? Tá na GL!